E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos, prestação de serviços, hoje aqui no Lar da Irmã Celeste, aqui na oficina experimental de panificação, confeitaria, salgadinhos, enfim, aqui se desenvolve um programa de inclusão produtiva, são várias senhoras aqui, moças aqui, frequentando aqui, essa aqui é apenas uma das turmas, ao meu lado está a Elenice Pereira, que é a monitora, do lado esquerdo aqui o Daniel Mariani, que é assistente social Elenice, você tem quantas turmas aqui? Tenho quatro turmas. E essa aqui é uma delas, né? Isso, é que tem uma turma da manhã misturada a cada tarde, né? Certo, o que elas estão aprendendo a fazer? Este ano aqui o que já aprenderam? Até junho a gente teve aula de confeitaria e chocolate, e agora de julho em diante é massas e molhos. Massas e molhos? Isso, massas de macarrão, né? Macarrão? Massa fresca. Certo, mas hoje vocês estão preparando alguma coisa diferente, estou vendo farinha de trigo, margarina aí, hoje vocês estão para receber aí uma empresária dela de panificação lá do Ceará, que vai dar uma aula sobre isso aqui? Isso, ela vai fazer uma tarde, né? Alegre com a gente aqui, passar os conhecimentos dela para a gente, né? Dar mais informação, né? Ela é uma padeira do Ceará. Olha só que legal. Daniel, nós temos aqui 75 adultos que frequentam as atividades de inclusão produtiva do Lar da Irmã Celeste? Isso mesmo, nós temos 75 mulheres, entre homens e mulheres, né? Que participam do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no Lar da Irmã Celeste. São divididos em quatro turmas, elas frequentam oito horas semanais de atividades, divididas em dois dias na semana. Que beleza. Então, qual dessas aqui que já está bastante craque, Elenice? Ou todas estão no mesmo nível? A Carla está bastante craque. Então, vou chamar a Carla. Carla, vem aqui. Vem aqui, Carla. Vem aqui, vem aqui. Fica aqui do ladinho aqui da monitora, da Elenice. Como é que o seu nome todo é? Carla? Carla Ribeiro. Carla Ribeiro. Carla Ribeiro. Carla, você está aqui há quanto tempo? Ah, estou há dois anos já, né? Vou entrar no terceiro já. Ou seja, você está entusiasmada com o que você está aprendendo aqui, né? O que você aprendeu a fazer de melhor? Ah, sim. Aqui o curso foi muito importante para mim e acabou descobrindo em mim outra atividade que é mexer com cozinha. E você não sabia mexer antigamente? Não, sabia, mas assim, eu não almejava ter algo assim, conseguir fazer tantas coisas como eu consigo hoje. Foi através da Elenice e daqui do Lar da Irmã Celeste que isso foi possível. Você fazia o trivial, por exemplo, ovo frito, miojo, essas coisas ou não? Não, não. Eu cozinhava bem, mas agora digamos que eu estou fazendo coisas mais elaboradas, que nem aprendi essa área de pães, que eu não sabia nada sobre pães. Vocês assistem aquele programa, aquele do Cake Boss? Aquele lá, aquele americano que tem aquela panificadora, tem um programa de televisão. Assistem aquilo lá? É, eu assisto algumas coisas sim, mas assim, eu acho que o melhor aprendizado é aqui dentro, porque aqui a gente tem contato com tudo, né? Não adianta você só assistir e não ter contato. É, tem que pôr a mão na massa. Exatamente. Aí, Carla, aí. Carla, e pão, você já fez pão alguma vez? Já, já fiz aqui e já fiz em casa também. E conseguiram comer ou não? Ah, lógico, né? Lógico. Maridão aprovou os filhos? Aprovou, aprovou sim. Então, uma das finalidades é exatamente, Elenice e Daniel, é que todas as aluninhas possam aprender e em casa mesmo, no seu próprio fogão, em casa, possa fazer salgadinhos, coxinhas, quibes, esfirras, doces, os mais diversos, achocolatados e também pães. E que possam fornecer, né? Para festas, na vizinhança e possa ganhar um dinheirinho. Esse é o objetivo, né, Elenice? Com certeza. O objetivo é aumentar a renda, né? De repente, uma pessoa que não tem renda, melhorar a sua renda familiar, né? E já tivemos vários casos aqui de pessoas que montaram o seu próprio negócio, pequenininho em casa mesmo, mas estão defendendo o dinheirinho, é isso? Temos o caso até da Lica, né? A Eliana, né? Que ela já está vendendo os produtos dela, né? Então vamos chamar a Lica aqui, Eliana, vem cá, fica do meu ladinho aqui, fica aqui. O seu nome todo é? Vem cá, é Eliana? Eliana Santos Moreira. É, a pessoa te chama de Lica? Lica. Lica. Então você, com o que você aprendeu aqui, você transformou num negócio, então, é isso ou não? Um pequeno negócio na sua própria casa? É, está caminhando. Está caminhando para isso? Está caminhando. O pessoal compra? Compra. O que que sai mais? Eu faço bolo recheado no pote. Bolo recheado no pote? O que que é isso, bolo recheado no pote? É, é um bolo, vai creme, vai frutas, vai creme, vai bolo, vai bem cheinho. Você, esse bolo será que é gostoso, Eliana? Eu preciso provar. Eu também, eu também, eu só acredito vendo e degustando. Não sei mais, pela descrição dela deve ser, né? Então, e o pessoal compra esse bolo, então? Compra salgadinhos que você faz? Então, salgadinho eu fiz, faço bem, aprendi com a professora aqui também. Mas o meu forte mesmo é bolo. Olha só que legal, olha, bolo é um talento, né? Quem mais, quem mais, Elenice? Quem mais aprendeu aí? Ou está em fase de aprendizado, ou está precisando? Quem? Qual de vocês, assim, qual é o objetivo? Eu quero saber conversar com vocês. Vem cá, senhora aqui. Vocês duas aqui, vem para cá. As duas, vem cá, vem cá. Vem cá, vamos conversar. Vamos conversar. Eu quero saber aqui, vou ficar perto delas aqui. Seu nome é? Lucimara. 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 E o seu, qual que é? Selma. Selma. Selma, o que você já aprendeu a fazer aqui? Aqui eu aprendi a fazer pães, por incrível que pareça. Eu tenho 50 anos e não sabia fazer pães. E graças ao curso Elenice, eu aprendi a fazer pães deliciosos. E você acha que a possibilidade de transformar isso, com o que você aprendeu aqui de bolo, os pães, está aprendendo massas, achocolatados, doces, salgados, é possível isso fornecer para consumidores e conseguir ganhar um dinheirinho para a sua casa? Claro, você pode começar com a sua família, dentro da sua própria casa, depois para os familiares e se torna um círculo. Os familiares passam para as outras pessoas, amigos de amigos e você acaba virando um negócio próprio, né? Verdade. O seu nome é? Lucimara. Lucimara, você também está com esse objetivo? Por enquanto é só família. Aí é só para aprender aqui e os meus filhos, né? Mudar a alimentação deles, né? Mas por enquanto é só em casa mesmo. E o pessoal da sua casa está aprovando a qualidade? Gosto muito. A Elenice ensina bastante a gente, né? Dá bastante força. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a FESMA, tecnologia em polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A FESMA pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. FESMA, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M. O único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê, esquina da Avenida Dona Eugena Machado da Silva, com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. A melhor pizza é da Rodrigo Lúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis, ambiente charmoso e familiar. Amazon Design, uma loja de imóveis de qualidade e ao alcance de todos os bolsos. Salas de estar, salas de jantar, estofados, artigos de decoração e móveis corporativos. Excelência no atendimento, fui lá conferir. Na Amazon Design, você tem gratuitamente o projeto do mobiliário, em qualquer medida. Venha conhecer e se encantar. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3767 Vila Galvão, ao lado da Cantina Giovanni. Bem, amigos, eu estou conversando aqui com a dona Maria, essa paraibana retada aqui, ela sabe bem o que ela quer. E aí, o que você aprendeu a fazer mesmo aqui, Maria? Eu já aprendi a fazer pães, bolos e agora estamos aprendendo a fazer massas também, né? E paraibano gosta de macarronada também ou não? Também, paraibano gosta de tudo. Eita, está aí, gente. E você vê possibilidade depois de fazer massas, vender para as pessoas que querem macarrão. É só esquentar e beleza pura, né? Já está pronto o macarrão e em 10 minutinhos prepara uma macarronada pronta com massa fresquinha, né? Exatamente. Futuramente, pretendo expandir meus conhecimentos e buscar o retorno, né? Uma renda, né? Uma renda, exatamente. Pois é, por isso que esse programa aqui, que é o CLIC, é o Criando no Lar da Irmã Celeste, né? Essa oficina de panificação e culinária é exatamente uma oficina de inclusão produtiva. A finalidade é que realmente as pessoas possam, por si só, sem ser empregado de ninguém, poder gerar a sua própria renda, não é, Lenice? É isso, Daniel? É isso mesmo. Além de proporcionar para essas mulheres o serviço de convivência, né? Estar juntos, em grupos, também de proporcionar essa renda, essa possibilidade de gerar rendas, né? Acho que isso é muito importante para a autoestima da mulher que participa dos serviços, né? Ela dizer assim, eu também posso ter a minha renda através do meu trabalho. Você, é exatamente isso que o Daniel falou, que é o nosso assistente social e coordenador, você pensa exatamente isso, que é possível mesmo você ter uma renda fruto do seu próprio trabalho? É, é possível realmente, apesar que eu hoje faço mais o curso para ampliar meus conhecimentos, melhorar a minha comida para a família, né? Meus filhos, marido, família, os irmãos. Comecei a fazer os salgadinhos que eu não sabia fazer, os pães que hoje eu faço que eu não sabia fazer. E são vários tipos de pães, né? Vários tipos de pães. Certo, e o seu nome é? Ana Maria. Ana Maria. Agora deixa eu conversar com a sua colega, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Ana. E você, como é que se chama? Aurelina. Aurelina. Você não é de Guarulhos, você nasce de onde? Bahia. Você é baiana. 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 Então você, baiana? Poxa, nossa, então lá tem muito axê lá, né? Tem. Pois é. Então, você sabia cozinhar, sabia fazer essas coisas aqui ou não? Não, alguma coisa, mas bem mais simples, né? Hoje eu já faço, já faço pães, vários tipos de bolo, pétit fú salgado, pétit fú doce. Olha que legal. E essa máquina aqui é uma máquina de fazer as pastas, as massas? As massas, muito bom. Eu queria muito aprender a fazer massa e agora eu estou aprendendo. Agora, a Bahia não gosta muito de acarajé, come macarronada também ou não? Ah, come sim, mas eu não gosto muito de acarajé não, é muito forte. Muito forte, né? Pois é, vai óleo de dendê aí, vai só, né? Pimenta. É, pimenta. Aliás, na Bahia... É gostoso, é gostoso. Não, é uma delícia, os pratos do Bahia, no Vatapá, né? Opa! É, delícia. Não é bom o Vatapá? Legal, Vatapá, né? Pois é, muito obrigado. Deixa eu falar agora, deixa eu falar com aquela pernambucana aqui, vem cá. Pernambucana, 55 anos, você tem qual o seu nome? Maria Rosa. Maria Rosa, Pernambucana, né? Você não é de Garanhuns, não, né? De Garanhuns. Você é de Garanhuns, olha, tem um personagem da política brasileira que é ali pertinho de Garanhuns, hein? É, mas é... Mas vamos falar aqui, que é melhor de falar aqui do curso aqui, não é? Com certeza. Você aprendeu bastante coisa aqui, Rosa? Aprendi, aprendi bastante coisa. Eu não sabia fazer um bolo de fubá. No dia que eu fiz um bolo de fubá, gente, eu dei glórias. Pulei, fiz festa, fiz de tudo. Porque meus bolos não ficavam bons. Ficava tudo murchinho. Nossa, um dia que eu vi aquela maravilha, foi só glória. Mas os bolos aqui, eles crescem, ficam bonitos? É, você fica maravilhoso. Mas não precisa encher com bomba de ar, não. Não, é com amor. Com amor, olha, gente, olha que beleza. Aí, palmas pra ela. Aí, olha que legal. Mas é verdade, isso aqui pra mim é um prazer. Eu amo todas as meninas, de coração. E o curso pra mim só me faz bem. Olha, gente, aí. Estou na Vila Prudente e estou vindo pra cá. Por quê? Porque eu sinto prazer em estar aqui. Olha, que beleza, gente. Olha, vamos conversar com algum. Parabéns, Rosa. Vamos conversar com as outras colegas. Vem cá, todo mundo, todo mundo. Vem cá, vem cá. Não, não fica, não. Todo mundo aqui, ó. Ou tá com toquinha. Como é que chama essa toquinha branca e tal? A sua é amarela por quê? Não, é que eu comecei o curso esse ano. Daí eu já tinha em casa e comecei a usar. E o seu nome é? Lisane. Lisane, Lisane. Olha, que nome diferente. E esse ano você já aprendeu a fazer massas aqui. Hoje vai ter uma aula de panificação, né? Bolo, você já aprendeu a fazer? Já aprendi muita coisa. Desde 4 de fevereiro que nós estamos no curso, né? Essa turma nova, muito bom. Olha que beleza, gente. Olha que maravilha, né? O pessoal aprendendo. A gente volta já já aqui com o TV Cidade, ok? TV Cidade de volta aqui no Clique. Criando no Lar da Irmã Celeste, oficina de panificação, confeitaria e culinária. Seu nome é? Rosiane. Rosiane. O que você já aprendeu a fazer aqui? Aprendi bastante coisa. Coxinha, que eu não sabia. O pão de ló bonito, perfeito. Eu não sabia. E as pessoas que degustaram, que comeram, aprovaram? Não, ainda não trouxe, mas eu vou trazer. Então, mas alguém já comeu? Já, já. Gostaram? Gostaram? Vendi, já. Você já vendeu? Já conseguiu ganhar um dinheirinho? Aham. Com a coxinha. Semana passada mesmo eu vendi 150 coxinhas. Alguém foi fazer uma festa, chegou para você e comendo? Comendo e 150 coxinhas. Aí, gente, esse é o objetivo aqui do Criando no Lar da Irmã Celeste. É por isso que se chama inclusão produtiva. Aprendendo, tendo qualificação para fazer alguma coisa de qualidade, você pode vender. Vende para os vizinhos, para os amigos ou mesmo para desconhecidos. Eles vão encomendar e você vai ganhar o dinheirinho. Essa expectativa você tem também? Com certeza. Como é que você chama? Veneranda. Veneranda. Olha, Veneranda é um nome lindo. Olha aqui, olha. Todas estão com a camiseta aqui do Lar da Irmã Celeste. Olha aí. Todas têm o símbolo aqui. Vamos mostrar aqui, olha, símbolo do Lar da Irmã Celeste, com jalecos, toquinhas e tal. E você já chegou a vender alguma coisa ou ainda não? Ainda não. Está preparadíssima. Ah, quase. Você já falou o seu nome? Veneranda. Ah, Veneranda. É a Veneranda. E o seu nome é? Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, qual a sua opinião sobre essas atividades aqui? Muito bom. E você que aprendeu já a fazer o quê? Aprendi a fazer bolo, pão de ló, molhos também aprendi a fazer. Molhos também? Molho. E o seu objetivo também é depois ter uma fonte de renda com isso? Ah, é. Com certeza. Eu quero também. Está aí, gente. Olha só. Essas mulheres são firmes mesmo. Aprendem habilidades na culinária, na panificação, na confeitaria, para depois ter sua fonte de arrecadação. Então, em Veneranda, a gente volta já já. E olha, trazendo uma convidada hoje muito especial aqui. Uma voluntária, ela própria, veio aqui dar uma aula magna aqui para todas essas aluninhas e também para a Elenice acompanhar. O que a gente volta já já. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. A Fesma Tecnologia em Polímeros. A Fesma Tecnologia em Polímeros. A Fesma Tecnologia em Polímeros. Na Sonhos Decor você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet. E os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário em Torres de Baggi. Sonhos Decor. Para uma decoração sonhada. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M. O único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugena Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Estamos de volta com o TV Cidade. Eu aqui na oficina de panificação, confeitaria, culinária do Clique. Criando no Lar de Irmã Celeste. Que é um programa de inclusão produtiva que o Lar de Irmã Celeste, entidade que neste ano está completando 75 anos de relevantes serviços, oferece aqui para a população e gratuitamente. E a nossa convidada especial, aliás, ela própria, homenageada em São Paulo, é uma guarulhense, gente. Uma guarulhense que vive no Ceará, em Fortaleza, que é a Neiva Terceiro. Você decide que é de italianos? Espanhóis? Espanhóis e italiano. Então, você tem uma padaria lá em Fortaleza e você está aqui em São Paulo para receber uma premiação. Que premiação é essa, Neiva? Nós estamos pelo terceiro ano consecutivo, entre as 100 melhores padarias do Brasil, pela panificação brasileira. Como chama a padaria? Neiva Terceiro Pães Artesanais. É uma padaria artesanal. É um trabalho bem diferenciado. E também estou recebendo a premiação com uma padeira do ano. Olha, está entre as 100 melhores padarias artesanais do Brasil. E também está recebendo uma segunda premiação com uma panificadora do ano. Gente, olha, parabéns, Neiva. E olha, você veio receber aqui no Estado de São Paulo, você que nasceu em Guarulhos. Você está em Fortaleza já há quanto tempo? 19 anos. 19 anos? 19. Já se habituou lá? Ah, já está meio calor. Adoro calor. Fica perto de que praia? Nós ficamos bem assim, centro mesmo. Perto de Praia do Futuro, Aldeota. As praias mais centrais mesmo. Perfeito. Então, e aí, do Lar da Irmã Celeste, como é que você soube aqui do Lar? Eu acompanho as meninas pelo Facebook, né? A minha comadre faz o curso com as meninas aqui. Aí eu fiz amizade com a Elenice. Então, sempre está acompanhando, né? Aí, como eu vinha pra cá, eu sempre tive interesse de vir aqui, conhecê-las, ver o trabalho delas, né? Aí deu essa oportunidade, né? E estamos aqui hoje. Agora, um detalhe é que ela não é só dona de padaria. Na realidade, ela aprendeu a pôr a mão na massa. Como é que começou essa vocação, Neiva? É, eu fazia em casa, pros meus filhos, marido e tal. Aí, o meu esposo trabalhava no hospital aqui em São Paulo, né? E uma médica estava grávida e com desejo de comer um pão. Aí, um pão que não fosse de padaria, um pão assim diferenciado. Eu peguei, fiz esse pão e mandei pra ela e outro pro pessoal que trabalhava com ele no escritório. Aí, nunca mais parei de fazer pão. Já fazem 22 anos que eu faço pães. Aí, comecei em casa, fogãozinho caseiro mesmo. Ficando até de madrugada ali, olhando o fogãozinho de quatro bocas. Aí, foi aumentando pro de seis, né? E assim foi. Aí, eu montei a padaria aqui em São Paulo. Aí, depois, vendi pro meu irmão. Fui pra Fortaleza. Aí, lá, também. Continuei, dei continuidade, né? O nosso trabalho. Olha, que beleza, gente. Olha, começa assim. E nós temos aqui essas alurinhas. São quatro turmas, ao todo 75 adultos, entre homens e mulheres, que fazem essas atividades. É uma... Todo mundo pode aprender e ganhar seu dinheirinho, né? Com certeza. É uma coisa assim que é... O pão, você tem que ter paciência pra fazer, pela fermentação, né? Mas é uma coisa muito gratificante de trabalhar com o pão. Você tem uma diversidade muito grande, né? Pra você trabalhar, temperos. Então, assim, é uma coisa muito boa. Agora, você tava me contando que tudo começou quando uma conhecida que estava grávida sentiu vontade de comer um determinado tipo de pão. E aí, você aceitou aquilo como um desafio. E dizem que mulher grávida, quando tem alguma vontade, tem que ser satisfeita. Senão, a criança pode ter algum problema, não? Não, exatamente. Eu nasci com cara de broa, não? Não, dizem que nasce três sols, que nasci com cara de pão, mas... Nada disso, né? É tudo mito, né? É tudo mito. Mas é bom satisfazer a vontade, porque deu vontade e tem que... E... Dessa vontade, virou minha profissão, né? Porque eu trabalhava na área administrativa. Eu nunca imaginei que ia trabalhar com pães, né? Você trabalhava na área administrativa. É. Aí, quer dizer, virou uma profissão. Eu gostei, né? E fui em diante. Aí, gente, hoje, olha, a melhor panificadora do Brasil. É Neiva Terceiro, Pães Artesanais, Fortaleza. Qual é o telefone na área de Fortaleza? É 3268 2915. O código é 85. Então, se você quiser encomendar um pão artesanal legal, só que vai viajar de avião, esse pão, hein? Talvez chegue um pouco... Olha, se for de avião, até pode vir rápido, ainda está legal. Só não pode vir por via rodovia, só vai chegar murcho, né? Vai. O melhor é, vai até Fortaleza. Quando você for a Fortaleza, procura esse endereço, liga para lá e você vai conhecer. Você, qualquer um, pode chegar lá e comprar? Pode, sim. Sim, nós trabalhamos da 9 da manhã até as 22 horas, né? Temos a nossa loja, tem a loja de fábrica. É só na internet, tem que jogar o nome Neiva Terceiro, tem todos os dados lá, tem o endereço, tudo bonitinho. Tá bom, olha, Neiva Terceiro, né? Pães Artesanais, só você procurar na internet, você vai encontrar o endereço, informações todas, telefone. Bom, vamos acompanhar agora a Neiva nessa aula, ok? A gente vai se despedindo. 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 A gente vai se despedindo.